O segundo aspecto que tem a ver com a questão da economia política é, por supostamente, a maioria destas pessoas desta sala acha que a política deve estar num posto de comando. É uma afirmação mauísta, mas é razoável. Há muitas maneiras de dizer que a política sobrepensa a economia. E, portanto, a política é suposta estar num posto de comando. Ou seja, é suposto que, numa democracia, é a política que manda. E que manda, inclusive, são os outros poderes económicos e mesmo até moldando, de alguma maneira, o tecido social. É um elemento fundamental da legitimação do poder democrático. E é por isso que eu chamo a atenção que o facto de nós termos o governo que temos assente nos acordos em que está assente é uma muito importante mudança política. Que não pode ser tratada a não ser por um enorme cuidado. E, desse ponto de vista, a coisa que eu, de todo, não gostaria que acontecesse é que agora cada partido se pusesse a reivindicar o que conseguiu em termos de salários e canções e coisas do género, como da forma competitiva. Ou se pusesse a dar mais importância àquilo que pode ser dito fora dos acordos governativos, antes de consolidar os acordos governativos, e tratasse esta experiência como secundária. Esta experiência é, objetivamente, do ponto de vista político, uma experiência muito forte. E se ela cair, ninguém sai em colo. Não pensem que é só o PS que sai maltratado. Sai o PS, sai o Bloco de Esquerda e sai o PCP. Saem todos maltratados e mais. Assinam a melhor garantia de que a direita mais radical governa durante 10 anos a seguir. E a recomposição de uma situação como aquela que existe hoje será extremamente difícil de fazer. Por isso, não é despeciando o que acontece. Tem um enorme valor político. E esse enorme valor político vem de um ato político original, que é esta coligação, chamada assim, que é uma verdadeira coligação, nasceu do derrubo do governo. Um ato político mais forte. E não se pode perder a força desse ato político inicial por uma espécie de não-chalança em relação ao que acontece com o governo. Não só alguns partidos à esquerda vão ter que admitir que o governo é de centro-esquerda e não é de esquerda, porque este governo é de centro-esquerda, mas a verdade é que este governo permitiu, em grande parte, materializar a mudança. Não é coisa pequena. E é por isso que é importante compreender que o adquirido político pode, inclusive, ser mais importante do que a afirmação identitária de curto prazo. Eu não digo que ela deva ser abandonada. O PC não abandonará e o Bloco de Esquerda não abandonará. Mas não pode ser colocada como questão essencial por nenhum dos partidos que fazem parte deste entendimento. Porque, senão, esta experiência aqui é uma experiência que tem um papel muito importante, mesmo para pessoas que têm as posições que eu tenho, que é permitir o recentramento do sistema político, na medida em que esse recentramento dificilmente se faria se houvesse uma frente direita e se houvesse uma frente esquerda. Puras. Esse recentramento resulta da possibilidade de o PS poder ter um governo com sucesso de centro-esquerda, que tem muita coisa com que vocês não concordam e eu também não, mas que, apesar de tudo, olha, mesmo para aquilo em que nós não concordamos, de forma muito diferente do governo anterior. Veja-se o caso do Tratado Orçamental. O PS vai fazer esforço, até por uma questão de legitimidade política e de facilitar a vida europeia, em manter-se no terreno do Tratado Orçamental. Não vou. Sim. Mas ninguém tem a dúvida de que o PS e a António Costa gostam do Tratado Orçamental. E Passos Coelho e Paulo Portas gostavam do Tratado Orçamental. Há uma enorme diferença. Isso significa que, em todas as circunstâncias, e o PS tem uma internacional, chamemos assim, nesse sentido, não está na mesma posição do Siriza, que era a carta fora do baralho. que, apesar de tudo, a evolução entre os partidos socialistas, afasta-os de serem parceiros menores do PPE, como acontecia até agora. O que se passa, por exemplo, no Partido Trabalhista Inglês, é relevante, na medida em que o próprio eleitorado do Partido Trabalhista Inglês internos, os membros do Partido, aceitaram votar no retorno à identidade clássica e histórica do Partido, mesmo sabendo que isso não poderia dar frutos eleitorais a curto prazo. Não sabendo também nós se dará ou não. Mas a verdade é que a perceção é que era mais importante, do ponto de vista político, que o Partido Trabalhista retomasse algumas das suas velhas tradições, do que, pura e simplesmente, continuasse a tentar moldar-se à situação existente. E isto pode acontecer em vários outros partidos socialistas, pode acontecer em Espanha, em função do processo eleitoral, o que significa que aí também alguma coisa se move. É por isso que este meu segundo ponto é a experiência governativa atual é vital, muito mais importante do que o sucesso eleitoral muito hipotético que qualquer dos partidos que assinaram acordos possam ter nas próximas reações. E isso deveria estar muito presente na maneira como se conduz a política cotidiana. Ou seja, ela não deve ser vaidosa no sentido de reivindicar o que se conseguiu. Ela não deve, por si só, pensar que repor pensões ou repor salários é a esquerda. Por que razão é que repor salários e repor pensões é necessariamente uma política de esquerda? Não é aí que está a questão da esquerda. A questão da esquerda está muito mais nítida na questão das nacionalizações, das privatizações, do setor público, do que propriamente nesta espécie de coisa que é necessário fazer, que é, de alguma maneira, acabar com os estragos que foram feitos em Portugal nos últimos anos. Obrigado.